Venho cá todos os anos desde que começaram a fazer esta prova, porque gosto muito dos carrinhos de volamentos, desde 2015 que ando nesta brincadeira, até relembrar as memórias de quando tinha 10 anos, há 60 e tal anos, e que brincava com esses carrinhos e fazer renascer esse gosto. Esta descida, como disse bem, dá alegria, que é que queremos fazer um bom espetáculo acima de tudo, e estamos na 8ª edição, apesar que todos os anos temos sempre um decréscimo pequeno de concorrentes, também devido ao piso que existe nesta descida inicial, na rua a seguir à curva, na rua Fernando de Oliveira Guimarães, vão pôr um piso novo, tudo bem, não vamos pôr aqui acessos às estruturas, mas o ano que vem a seguir vai estar este piso mau, e a seguir à curva vai ter um alcatrão novo. Temos cerca de 15 pilotos inscritos e já estão confirmados. Este ano por acaso há pouca gente, costuma estar mais pilotos, mas pronto, estão os bons. Não, não vou de certeza levar o primeiro lugar, por uma razão simples, venho com um carro antigo, porque o carro que eu corria e que eu cheguei a ganhar provas, ficou todo partido na corrida do ano passado, hoje não, hoje é pelo convívio, pela diversão com os amigos. Isto divide-se em várias categorias, temos a categoria tradicional, o MF 12, alterado, livre e os ditos strikes. Isto é uma média, para os tradicionais e os MFs é de 1 minuto e 7, salvo erro, depois torna-se mais rápido. Num carro livre, rodas de PVC, são capazes de ser isto, se tivesse um piso em condições, que já foi cerca de 80 km por hora. A média aqui já vão para os 65, mesmo por causa dos ditos danificamentos do pavimento.